A Praça Rui Barbosa, antes chamada de Largo da Matriz, é o ponto principal na exposição histórico-cultural da Câmara Municipal de Uberaba. O prédio histórico, o mais exuberante edifício público da cidade, é o cenário perfeito para festejar os 203 anos da cidade. A Mostra Artística permaneceu aqui, no Paço Municipal Major Eustáquio, durante o mês de março, o mesmo mês em que se comemora o aniversário da cidade. O conjunto de fotos antigas e atuais e de pinturas traz conhecimento aos observadores. São muitas obras de vários artistas homenageando a cidade. O evento foi idealizado pela mesa diretora da Câmara, a organização foi da Comissão de Revitalização, Cultura e Memória. Cada peça traz em si uma visita ao passado, leitura do presente e até uma viagem ao posterior, como se vê nas pinceladas futuristas. Pela arte exposta, é possível reconhecer os costumes, o estilo de vida, as roupas, o biotipo das pessoas e até os materiais utilizados. Também, o meio de transporte da época. Os artistas destacam a Igreja da Catedral e o edifício da Câmara Municipal como principais espécies arquitetônicas da praça. Cada traço traz em si um colorido que convida à contemplação estética. As fotografias apresentadas pelo arquivo público armazenam a memória da cidade. Mesmo sendo há dois séculos, atraem as atenções. Vamos ver a reportagem da Renata Tomazini sobre a abertura da exposição. Aproximar a população de Uberaba do que há de mais rico na sua cultura. Esse é um dos objetivos da mesa diretora da Câmara Municipal, comandada pelo presidente vereador Fernando Mendes. Uma das formas de dar início a essa interatividade foi a organização de uma mostra histórico-cultural no prédio do Legislativo, que deverá abrigar futuramente o museu. Esse é o nosso principal objetivo aqui à frente da casa, é de trazer as pessoas para dentro da Câmara de Vereadores, para eles conhecerem a história desse local. Então, nós decidimos a trazer algumas exposições, trazer algo que valorize a nossa cidade, a história da nossa cidade. Então, até o dia 31 de março, essa exposição em comemoração aos 203 anos da cidade de Uberaba vai estar aqui. A organização ficou por conta da Comissão de Cultura e Memória da Câmara, como explica a presidente da comissão, Evacira Coraspi. A organização foi feita coletivamente, porque a comissão é composta pela Renata Tomazini, Luiz Cláudio Argondizio, Sérgio Cade, Rosângela Soares e Carolina Bino. E aí nós fizemos várias reuniões para estruturar dentro de uma diretriz que a gente já conhecia, determinada pelo presidente da casa, Fernando Mendes, que era contar a história dentro de um conceito, de uma estética da arte e da cultura. E claro que para isso acontecer, a gente precisa da colaboração de vários outros setores. Existe uma interface com toda a casa que a gente mobiliza e felizmente foi um acolhimento muito grande de todas as pessoas que nós procuramos, todos os departamentos. Eles tiveram muito presente, com muito entusiasmo e por isso que a gente viu um resultado tão rico, com presenças tão bonitas, com fazedores da cultura, com quem compreende essa perspectiva que a Câmara Municipal quer mostrar para a comunidade. E não poderia faltar música da melhor qualidade. O cantor Marcelo Tainara deu um show à parte. É legal a gente fazer esse envolvimento da comunidade com a cultura. Sim, eu acho muito interessante porque é uma forma de aproximar mais as pessoas da cultura popular, das artes. Durante o evento de abertura, várias pessoas contemplaram admiradas as obras e se emocionaram com a iniciativa da Câmara. Há muito, há muito tempo eu não vi essa abertura e essa recepção nessa casa. A gente sempre fala que aqui é a casa do povo, né? E hoje isso aqui foi mostrado. A recepção, o carinho, o que tem aqui de memória a importância da nossa cidade, a importância da Câmara, resgatar essa memória, mostrar isso para o povo, que junto com tudo isso, além de conhecimento, você ainda soma a emoção das pessoas e você ainda soma o desejo de que tudo seja muito bem zelado e muito bem cuidado, porque a gente saiu daí de quem construiu tudo isso. Então, para mim, hoje foi muito emocionante estar aqui. O vereador Marcos Haddad Jamal falou da participação de seu pai nessa importante mostra. Primeiro, parabenizar a Câmara Municipal por estar aqui fazendo, abrindo o espaço para a arte Uberaba e também tenho que agradecer, né? Porque hoje tem uma obra muito importante. Se Jamal aí, não, não é eu não, é meu pai, é um dos grandes artistas plásticos que tem no país, um artista plástico de renome e veio aqui prestigiar a exposição com um quadro. Detalhe, esse quadro é da Igreja Matriz, é a igreja que meu filho fala que é a mais bonita da cidade, então eu acho que o avô aproveitou e deu uma puxada para o neto aqui também. As vereadoras Lufa Quinelli e Alessandra Piagem ficaram encantadas com a organização. Sabe quando a sensação que a gente tem da casa do povo sendo escancarada para o povo e tendo a participação efetiva, a participação popular. Hoje nós estamos aqui na primeira vernissagem proposta pela Câmara, abraçada e acolhida pela mesa diretora dessa casa, na qual, em nome do presidente Fernando, eu parabenizo e agradeço a 19ª legislatura. E olha aqui, eu estou bem de frente de uma obra do nosso artista plástico, Elis Siqueira. E dentre outros que estão aqui expostos para receber você, nossa Uberaba de portas abertas do Legislativo. Legislativo forte só é capaz de se fortalecer mais ainda com a sua participação. Vem pra cá. Nossa, foi muito importante para nós, para a população e para todo Uberaba, né, mostrar a casa, mostrar a praça Rui Barbosa, que isso é muito importante, que é cultural, né, isso já vem das nossas gerações, dos nossos antepassados, então foi uma grande iniciativa lá do presidente, né, em mostrar e abrir essa casa para o público. O vereador Baltazar da Rocha ficou visivelmente comovido. Primeiramente, agradecer o presidente Fernando Mendes e a Câmara dos Vereadores, por esse brilhante trabalho à população de nossa cidade Uberaba. Era o que estava faltando para a nossa querida cidade. Quero parabenizar o público aqui presente. A emoção que eu estou sentindo é, eu vou confessar para você, eu chorei de alegria. Para o vereador Elias Divino, essas ações são importantes para aproximar o Legislativo da população. Eu acho muito importante a divulgação aí da história de Uberaba. Eu que não nasci aqui, mas estou aqui há 33 anos. Uberaba é uma cidade acolhedora, me acolheu muito bem aqui e hoje eu sinto um uberabense de coração. E vendo hoje essa exposição com tanta riqueza na nossa história, é muito importante para todos os uberabenses conhecerem também a história de Uberaba. Quem estava presente é o Vernissage, não perdeu tempo e tirou fotos com os personagens de época, interpretados pelos servidores da Câmara, Juarez Almeida, Michele Reis e Beatriz Firmino. As roupas foram cedidas dos acervos da professora Araílda Gomes e da estilista Paula Salge. Olha, em comemoração aos 203 anos de Uberaba, a gente tentou voltar um tempo aí na história a uns 150 anos atrás. Aí foi, nós recolhemos os dados do que era a leitura de um figurino na época para transcrever como a história da moda influencia, uma cultura, uma história de um povo. É gratificante, né? Na verdade, porque nós, servidores da casa, estamos aqui hoje representando, né? Essa, fazendo essa representação de época aqui. Então, para mim, está sendo muito interessante e importante essa valorização de reconhecimento para eu poder representar, né? Uma época lá do século XX ou do século XVIII. É muito emocionante estar aqui representando a Câmara, representando essa exposição aqui, história cultural. É uma emoção muito grande, porque eu tenho um grande amor por essa casa, por essa cidade. E eu acho que é um momento de cada cidadão uberabense vir prestigiar, vir conhecer um pouquinho, da história da nossa cidade e eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada. O superintendente do Arquivo Público de Uberaba, José Rezende Filho, falou do trabalho de organização das fotos históricas da Praça Rui Barbosa. O arquivo é o órgão gestor dos documentos da cidade de Uberaba. Como órgão gestor, a gente tem uma responsabilidade muito grande na preservação da nossa história. A Vassira e a Câmara Municipal nos procuraram para a gente ser parceiro desse evento de resgate da história. Nossa equipe, então, selecionou algumas fotos significativas da Praça Rui Barbosa e a gente tentou montar um banner contando um pouquinho da história desse centro de Uberaba, do primeiro povoamento de Uberaba e da onde que Uberaba se desenvolveu como a cidade pujante que a gente vive hoje. O presidente da Câmara, vereador Fernando Mendes, elogiou o resultado do evento de abertura. Convido toda a população de Uberaba a vir e a contemplar as imagens, as fotografias, as exposições dos artistas plásticos da cidade de Uberaba. Está maravilhosa aqui a exposição, então quero convidar a todos, até o dia 31 de março, que visitem aqui a Câmara Municipal. O nosso objetivo é de trazer a população para dentro da casa e valorizar e mostrar a nossa história, a nossa cultura, os nossos artistas nesse saguão da Câmara Municipal. O encontro eclético dos artistas-expositores trouxe uma nova linguagem e novo entendimento histórico de Uberaba. A arte conta a evolução dos uberabenses. Agora, acompanhe as entrevistas feitas pela Edilamar Marques. A exposição Histórico-Cultural, realizada pela Câmara Municipal de Uberaba, em comemoração aos 203 anos da cidade, contou com a participação de vários artistas, que apresentaram um olhar particular sobre um dos principais pontos históricos da cidade, a Praça Rui Barbosa. O Legislativo também apresentou fotografias que mostram a praça em um período de 100 anos, entre 1890 e 1990, através de reprodução de material que faz parte do acervo do Arquivo Público de Uberaba. Os artistas plásticos e fotógrafos falaram sobre suas participações na exposição e as inspirações para o trabalho realizado. Me ligaram se eu podia fazer algum trabalho. Então, realmente, para fazer ao vivo e a cores, como a gente faz, não dava o tempo. Então, eu peguei uma fotografia de 1920, 1930, e estou colocando uma técnica que eu estou passando para os meus alunos agora, que é fazer um fundo em tela, óleo e acrílico, e faz um desenho com grafite, usando também pastel, outras coisas, carvão, para fazer para desenho. Então, é uma técnica exclusivamente em cima de uma foto já existente, de 1920, e usando a técnica moderna hoje, que é uma sobreposição do desenho sobre o óleo e acrílico. É o olhar que todo fotógrafo tem que ter, principalmente o repórter fotográfico. Ele olha, ele vê, ele fotografa, depois ele está perguntando o que aconteceu. É aquela cena. É uma oportunidade muito grande de a gente estar trabalhando com o tema que mais gosta, né? Que é a arquitetura antiga, história, a de Iberaba, inclusive. E foi muito fácil, porque aqui tem pouca coisa que é, na Praça Rio Barbosa, que está caracterizada ainda, né? Já descaracterizou muitas construções. Então, eu escolhi, das seis, sete que tem caracterizado aqui na praça, escolhi três, que são de relevância, para poder disseminar essa cultura, né? A educação, cultura, através da arte. Então, eu escolhi essas aí, no preto e branco, porque eu gosto muito de foto artística, e dá a impressão delas virem de muito tempo, né? Muito bacana, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é muito importante. A fotografia está sempre aí colaborando, né? Com a história. E a gente tem muitos casarões, muitas coisas bacanas aqui na Praça Rio Barbosa. O prédio da Câmara, né? Que é a foto que eu coloquei aqui. E, assim, eu acho que esse olhar faz com que as pessoas comecem a ter um pouco mais de carinho, né? Pela história, pela arquitetura, e participar aí para a preservação. Primeiramente, é uma honra para mim, como fotógrafo da casa, poder estar participando dessa mostra. E por estar sempre aqui no centro, né? Sempre aqui na Rua Barbosa, as fotos que eu escolhi têm a ver com o cotidiano. São cenas que foram acontecendo ao longo do tempo e eu vou colecionando, né? E, então, eu trouxe três imagens aqui que representam um pouco desse dia a dia. Mais de 300 pessoas visitaram a exposição. Na avaliação do presidente da casa, vereador Fernando Mendes, a Câmara cumpriu o seu papel e vai continuar com o espaço para a cultura e a cidadania. Olha, eu me sinto muito realizado, sabe? Nós estamos fazendo aqui, nesse momento, um balanço da exposição histórico-cultural que tivemos aqui no Rau da Câmara Municipal. E a palavra é de realização. Realização porque projetamos isso, idealizamos isso, né? Junto com os servidores da casa, encabeçado pela senhora Evacira, né? Que muito nos honra a sua participação em tudo isso aqui nessa exposição histórico-cultural. Então, o balanço é de realização na área da cultura, valorizando a nossa cidade, mostrando a nossa cidade para a nossa população, despertando neles o interesse de vir aqui ver as exposições. Gente, está sendo um sucesso. As próximas não percam. Venham também. Encerramos este programa sobre a exposição histórico-cultural na Câmara Municipal de Iberaba. Continue conosco. Obrigada por sua companhia. E até breve. Obrigada.